Sobre indicadores da expectativa de vida, o que é isso? Muita gente errou muito isso na prova, colocando que é uma soma de idades, não é bem isso, pessoal. O indicador de expectativa de vida nos mostra que a população está vivendo mais tempo. Então, voltando, de maneira geral, os indicadores sociais de expectativa de vida têm a função de avaliar e interpretar a qualidade de dados sobre a vida das pessoas de um determinado local. Então, quanto mais tempo as pessoas vivem, significa o quê? Que elas estão tendo uma melhor qualidade de vida. Por que é que há 60, 80 anos atrás as pessoas viviam menos que hoje? Porque elas não tinham tanto acesso a remédios, a vacinas, a médicos, a uma boa alimentação, a um serviço de qualidade. Então, hoje em dia as pessoas trabalham em coisas menos braçais, menos brutas, têm mais acesso à saúde, a remédios, a médicos. Então, por isso, a expectativa de vida é...